tudo bem amigos trazendo para apresentação um tuner da marca sony dos anos 70 tá ele tem todo o case e o gabinete que envolve ele em madeira tá está em ótimo estado conforme vocês podem observar aqui em detalhes aí a madeira envolve todo ele tanto na parte superior inferior e laterais tá o cabo de força original conforme vocês observam aqui bem maleável bem flexível está em muito bom estado mostrando aqui o painel traseiro nós temos aqui as conexões para antena fm am aterramento aqui nós temos dois níveis de saída high que seria uma saída com nível maior e low com a saída com nível menor as especificações do tuner modelo model st 70 tá aqui tem a descrição as informações adicionais não é o selinho original tá essa esse é um selinho metálico tá é uma etiqueta metálica aqui temos a chave seletora 110 220 ok então dando uma panorâmica aqui amigos para que vocês possam observar em detalhes a conservação desse tuner tá lateral gabinete superior enfim está realmente em ótimo estado tá pode se dizer aqui tranquilamente que é um é um aparelho aqui que se enquadra aí na nos itens para colecionador tá eu vou estar virando equipamento amigos fazendo as conexões volto a seguir para entrar em contato aqui está a forma de contato e se estiverem gostando por favor já deixe seu like se aprovar o conteúdo é faça sua inscrição ok volto a seguir amigos já fazendo as conexões e para mostrar ele funcionando bom amigos já virei o tanner mostrando aqui a outra lateral a parte frontal o gabinete na parte superior conforme vocês observam realmente está em muito bom estado direi em ótimo estado praticamente sem detalhes tá amigos realmente muito bem conservado aqui nós temos a chave chave liga desliga power aqui a seleção de banda a mfm chave mode estéreo e mono e a fc que é seria um controle automático de ganho para fm tá descrição do modelo fm estéreo é o scanner st 70 tá eu vou estar ligando amigos e só mostrando aqui o equipamento que vamos estar utilizando vou estar utilizando em conjunto com o amplificador da samsui modelo ao 505 e um par de caixas philips fb 335 tá eu vou estar ligando amigos não vou poder ficar muito tempo nas estações por questões de direitos autorais então conforme passa um tempinho vou estar mudando a estação tá então vamos lá votar ligando e aumentando um pouquinho o volume 11.780 e 6.180 kHz rádio nacional fm brasilia 96.1 e aí e aí e aí e aí e aí e aí O depósito, a calção 85 milímetros O que coloca claro O depósito, o depósito, o depósito O depósito, o depósito, o depósito 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 Deu tudo errado Olhei pro Mendes Aquela honra era E a participação E a rádio Excelente Então é isso amigos É um tâner de muita qualidade Dos anos 70 Se alguém souber o ano exato Do lançamento desse tâner Pode estar comentando aí nos comentários Pra dar uma ajuda pra nós Está à disposição As informações vão estar na descrição Enquanto ele estiver disponível Muito obrigado amigos Por terem acompanhado A apresentação do tâner Sony modelo ST 70 Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixem seu like Se aprovaram aqui o conteúdo Se inscrevam Muito obrigado mais uma vez E como eu costumo falar Nós somos vintage Somos todos vintage E vintage é tudo de bom Então até a próxima amigos Um grande abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.